Sim, é bastante importante, é uma oportunidade única para reforçar a presença da Interscape no mercado, para promover os nossos produtos e também para reforçar as relações comerciais com os nossos clientes aqui da zona de Lisboa e também para perceber as tendências do mercado e estabelecer novos contactos, como é óbvio. No nosso espaço, após termos lançado recentemente as fronteiras em fibra de carbono, que tiveram bastante sucesso, vimos apresentar alguns dos novos modelos que têm tido bastante procura e para o cliente ter um contacto mais direto com as mesmas.